belezinha galera esse aqui é o ms aqui falando e hoje trazendo mais um vídeo aqui é o suporte e dessa vez estamos no server br só tava pedindo aí daqui a faz vídeo serve br jogo br 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 beleza então estamos aqui fazendo o servidor br né não tem funcionado que eu faz um faz uma série de vídeos o bando faz alguma missão ok tal e vídeo eu recebi muitas sugestões e todas elas estão vendo qualquer qualquer um interessante poder fazer eu tentei fazer essa missão aqui cara eu queria fazer uma missão de guilda tipo assim mostrar pegando o final da guilda e tal e deixar as pessoas entrarem também na minha guilda e beleza mas olha só cara parou de 11 de 20 a primeira vez que eu fui dropou 4 logo na de primeira foi caramba 4 talvez rapidão mas meu amigo já perdi as contas de quantas vezes já fui e parou no 11 e eu não consigo pegar mais cuidado meu pé tá até morrendo de fome porque não tem roupa mais do level só é que eu vou 24 não tem mais roupa do level para poder dar a propete comer mas a missão que eu tenho que essa daqui só falta quando eu for agora ela troca por exemplo essa missão aqui a linha do dragão aqui por exemplo é uma missão que trocaria aquele negócio vamos ver se vai trocar alguma coisa é só falta que é trocar bastante só porque tô gravando né aí é bom continuo gravando mas seu jeito se der sorte aqui seria o lugar onde é que dropa né se dropar né que a a a primeira vez que eu fui dropou 4 a primeira vez eu achei que ia ser super rápido cara e aí tava até que eu tenho um plano de fazer essa guilda e deixar o pessoal entrar e tal né porque essa lista tinha de amigos do do elso hoje ela é ela é bugada as pessoas tivessem na na mesma guilda que eu tô se eles quiserem até a lógico eles vão poder ver aonde eu tô então fica mais tranquilo né o caramba bate não toma insolente ou caramba é insolente toma apanhar na cara dragão feio e o pior que aqui eu não ganho xp não ganho ed então tipo assim eu fico praticamente perdendo meu tempo aqui literalmente falando cara porque quando termina que é zero ed e zero xp a insolente o real ó e vai ali ó não eu não ganho xp e nem é desse para ver que não passa o número de dias que supostamente eu deveria estar ganhando olha lá nada é essa é a parte triste né e não dropa cara não tá dropando eu tô me lembrando que eu fui pegar a rei no gc que a rei eu peguei ela no drop né e meu amigo que que é aquilo não sei como é que tá agora para pegar personagem né as bem agora tá vindo de graça não brincadeira mas é eu não sei como é que tá o drop de de cristais agora de personagem mas quando eu peguei a rei a primeira parte dela foi super rápida os 50 primeiros e pegava não era não era difícil era fácil de pegar agora os 50 segundos ou 50 cristais depois de pegar era uma tristeza mas que maldito me solta palhaço insolente 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 ah ah então eu tô parado no levo 40 até hoje porque eu tô tentando ver se eu passo aqui nesse nesse bagulho aqui pra ver se eu consigo pegar os os trequinhos eu poder fazer esse essa tal rio daí mas tá ou sem aí eu não upo não ganho de não ganho equipamentos eu devia ter começado a fazer esse negócio mais cedo eu vou quando eu fui pensar nisso era um pouco tarde já opa olha só pra todos vocês não tem que morrer rapaz e já foi morreu palhaço ah não é um é um é um camaleão já que não é palhado a porra mais uma parte olha até agora não tem nenhum é só não sei nem qual 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 deixa eu ver no meio dessa missão já e não tem nenhum ainda eu canso de jogar isso aqui e não vem rapaz dá um desânimo olha só que palhaço ah ficou dois aqui ainda isso bate mesmo seu palhaço nossa mas esse fogo também tá me sacaneando né olha só rapaz que idiota morre feliz nem uma pecinha vamos ver né vamos ver até o final ver quantas vão dropar se dropar alguma vamos lá vamos lá desce a 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